Seja a solução Deixe entrar Guarda a mão no coração Deixe entrar A pressão tá Eita que tá um pequeno meu solo, hein? E você, João? Tem muita gente aí com vontade de dançar Muita gente com vontade de dançar, hein? Vai sacando o horário Tá tomando aí tudo com os vinhos, hein? Tá esquentando as chuvinas ainda Se um dia eu ver a você Que sonho e o que lhe gostar Eu não sei que isso nem muda Ser aquilo que eu sempre quis Se acaso Que dança o chão de alegria 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 Que dança o chão de alegria